Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber! Coletânea de Anael Anael, 1º de agosto de 2010 Eu sou Anael Arcanjo Bem amados filhos da luz Eu venho a vocês para dar certo número de informações que eu qualificaria de complementares com relação ao que exprimiu um amigo. É importante para vocês aprender e compreender que vocês não podem, de maneira nenhuma, apreender a consciência ilimitada através de qualquer descrição, seja ela a mais exata, concernente ao sinal que se estabelece quando de sua instalação. Vocês não podem, através da ferramenta mental, se apreender de qualquer verdade concernente à consciência ilimitada, porque sua característica essencial é que, no ilimitado, não existe mental. Não existe limitação em relação e em ressonância com dito mental. A problemática sendo justamente que o ser humano, nesta densidade, prisioneiro e cativo desta matriz, só pode elaborar estratégias em relação ao dito mental. Ora, o acesso ao ilimitado assinala justamente a parada do que vocês chamam o mental. Ele não pode, portanto, se apreender de nenhuma maneira, de nenhum modo. Assim, portanto, o período precedente ao instante imediato de seu acesso ao supramental passa pelo silêncio do mental. Vocês não podem, portanto, pretender aceder à dimensão ilimitada se qualquer atividade daquele está ainda presente em sua consciência. Assim, portanto, a primeira etapa vai consistir em se liberarem, em verdade, da influência de seu mental. Vocês não podem, tampouco, fazer calar o mental com o mental. Vocês não podem, portanto, ordenar para ele se calar e fazer silêncio, porque ele fará exatamente o inverso. Assim, então, existem vários meios de variantes que permitem instalar e favorecer a instalação do supramental e, portanto, superar pela própria vibração de seu corpo e de sua consciência a iluminação do mental. Com efeito, assim como lhes foi explicado, a consciência se manifesta em pontos de consciência ou nós de vibração da consciência. Esses pontos de vibração da consciência portam, por vezes, nomes muito conhecidos como chakras, lâmpadas ou corpos espirituais. Não há coisa complicada na consciência, dado que não há ferramenta mental, dado que não há o aspecto discursivo, não há dicotomia, não há análise. Mas existe nesse nível uma integração, eu diria, ou uma síntese, se preferem, direta do mecanismo da consciência por ela mesma, sem passar por filtros ou ferramentas tais como as conhecem. O próprio conhecimento, na esfera ilimitada, torna-se imediato. Ele não tem necessidade de qualquer análise ou de qualquer observação exterior, dado que a consciência segue o movimento. Assim, portanto, vocês estão nessa forma que conhecem e que chamam mim. Sim, identificados por uma fisiologia, identificados por um reconhecimento de forma. Obviamente, quando vocês se observam num espelho, vocês se reconhecem. Nas dimensões unificadas, não há unicidade da forma, mas multiplicidade da forma. Os mundos unitários são características disso. Existe, nos mundos unitários, a capacidade real de passar de uma forma a outra, de uma vibração a outra, passando de uma dimensão a outra. E, no entanto, trata-se da mesma consciência, cuja esfera de expressão torna-se diferente segundo o mundo percorrido. Assim, portanto, penetrar na esfera do ilimitado, na consciência unificada, corresponde à ativação em vocês, da luz vibral ao nível da coroa radiante do coração. É por esta porta que vocês acedem à sua multidimensionalidade. É por esta porta que vocês descobrem o que vocês são em verdade, em unidade, para além da ilusão que vocês habitam através desse corpo. E, no entanto, esse corpo é aquele que vai lhes permitir aceder ao que está além do corpo e além da consciência limitada e separada. Assim, então, vamos, inicialmente, se querem e se o desejam, abrir um espaço de perguntas correspondentes à sua consciência, a consciência e os diferentes aspectos da consciência. Assim, portanto, eu lhes dou a palavra e espero poder ajudá-los no caminho que os leva ao que está, além de toda compreensão, porque isso corresponde à vivência. A diferença fundamental entre a consciência limitada e a consciência ilimitada é que a consciência limitada se nutre de crenças, de certezas, enquanto que a consciência ilimitada se nutre da certeza do ilimitado, da certeza da unidade, quaisquer que sejam as formas empregadas e manifestadas pela própria existência. Questão Qual é a diferença entre a consciência coletiva e a consciência global? Bem amado, a consciência coletiva corresponde ao conjunto da resultante, não da adição, mas da associação das diferentes consciências individuais. A consciência coletiva é a resultante de certo número de crenças, estabelecidas como fatos provados, quaisquer que seja a sua irrealidade na matriz a qual vocês estão submetidos. A consciência global não tem esta visão limitativa, ela corresponde no que eu chamaria a noosfera, ao conjunto de consciências individuais, quaisquer que sejam. A consciência coletiva é, então, por definição, tão limitada como a consciência de um indivíduo pode ser. Ela não pertence aos mundos e às esferas ilimitadas. A consciência global, quanto a ela, vai englobar os dois aspectos, tanto a consciência coletiva, restrita e, portanto, limitada, como a consciência ilimitada existente nos mundos unitários. A noosfera é a junção e a associação que pode existir entre a consciência coletiva e a consciência global. Vocês se situam em seu mundo e no que percorrem na consciência coletiva. A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de ideais, certo número de adesões a princípios que são frequentemente totalmente falsificados e que não tem qualquer existência nos mundos unificados. A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de adesões a princípios que são frequentemente totalmente falsificados. A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de adesões a princípios que são frequentemente totalmente falsificados e que não tem qualquer existência nos mundos unificados. A consciência global concerne a consciência coletiva e mais também a certas esferas de consciência, dificilmente acessíveis e que necessitam sair do condicionamento da consciência coletiva para aceder à esfera a mais pura da consciência, chamada de consciência ilimitada, dentro da coletividade. Questão. Na consciência coletiva existe um sentir coletivo dos acontecimentos a vir? Inteiramente. Isso pode ser chamado de espaço do sonho, no sentido tradicional do termo. Assim, portanto, muitos numerosos seres humanos, hoje em encarnação, têm sonhos não idênticos, mas que apresentam a mesma coloração. Vocês entraram desde pouco tempo no período apocalíptico, período da revelação. É, portanto, perfeitamente lógico que muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta e quaisquer que sejam suas crenças individuais, se encontrem sujeitos a engramas em relação com a consciência de natureza coletiva, suas limitações, mas também a transformação desta consciência coletiva sob a influência da noosfera ou consciência global. Questão. Os diferentes estados de consciência correspondem aos diferentes samadhi? Assim que vocês cruzem as portas, bem amada, da consciência limitada, existem tantas possibilidades de samadhi como de acessos a dimensões unificadas. Qualquer que seja sua origem dimensional, torna-se possível, cruzando as portas da ilusão, por intermédio da coroa radiante do coração, penetrar um conjunto de manifestações da consciência ilimitada que traduz efetivamente certo número de samadhi perfeitamente posicionado pelos grandes sábios. Questão. A fé faz parte da consciência ou da crença? Bem amada, eu responderia que isso é profundamente diferente para cada indivíduo. Existe exatamente o mesmo dilema concernente à palavra amor. A vivência e o conteúdo vibratório da palavra amor não são o mesmo para um ou para o outro, em função de sua própria experiência vivida, em função de certo número de subentendidos, de crenças e justamente de vibrações. O princípio da fé é exatamente o mesmo, mas podemos dizer que, bem frequentemente, esse princípio foi utilizado de maneira extensiva e abusiva pelo conjunto de forças que os mantém na ilusão. Assim, portanto, de maneira mais global, o problema da fé é que o mais frequente releva de uma crença mais do que da experiência. Guardem que a consciência limitada é a esfera da crença, que a consciência ilimitada releva da esfera da experiência. Crença e experiência não fazem uma boa mistura. Há, portanto, uma oposição bem real entre a fé e a experiência. Jamais a fé cega os conduzirá à eternidade. Isso foi, aliás, repetido em alguns textos, mesmo falsificados, existentes em seu Novo Testamento. Lembrem-se que a consciência ilimitada é, antes de tudo, vibração e expansão. Vocês não podem pretender estar na unidade se não vivem, primeiramente, a alegria, em segundo lugar, a vibração, e em terceiro lugar, o próprio ilimitado. A fé não os conduzirá jamais à experiência do ilimitado. Ela pode prepará-los, no entanto. Questão. A confiança pode conduzir ao ilimitado? A confiança é um dos elementos que lhes permite se aproximarem da unidade, mas ela não conduz diretamente à unidade. Pode-se dizer que ela é, talvez, um elemento motor, mas ela sozinha não basta para fazê-los viver à unidade. De fato, vocês podem ter uma total confiança na unidade e na consciência. É por isso, no entanto, que vocês vivem a unidade? A unidade é, antes de tudo, vibração, alegria e expansão e extensão da consciência nas esferas desconhecidas em sua encarnação. Questão. A confiança pode nos ajudar no abandono à luz? Bem amado, a confiança não conduz ao abandono. Fui muito claro há 14 meses sobre esse princípio do abandono à luz. Você pode ter toda a confiança do mundo, sem, no entanto, viver o abandono. O abandono se define mais como um problema de ego e de personalidade. Existem personalidades, digamos, extremamente confiantes, e, no entanto, elas não se abandonarão jamais à luz. Bem amado, eu o remeterei aí também às palavras de Cristo na cruz. Ele tinha confiança naquele momento? A confiança depende da estrutura da personalidade. O abandono à luz é específico do abandono da personalidade e, portanto, corresponde ao acesso ao ilimitado. Não pode haver confiança desembocando num abandono. A confiança é um argumento da personalidade e não da existência. A existência não se importa com a confiança porque ela está na unidade. Ela não é, portanto, nem questão, nem interrogação, mas certeza. Quando há certeza, não há necessidade da confiança. A confiança num plano vibratório na personalidade está diretamente ligada no plano vibratório à vontade, que é a diferença essencial existente entre a vontade de luz e o abandono à luz. A vontade de luz corresponde ao ego, o abandono à luz corresponde à existência. A vontade traduz uma tensão para um objetivo. Do mesmo modo, a confiança, enquanto que o abandono traduz uma rendição. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Bem amados filhos da luz, a Nael os agradece. Eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.